1, 2, 3 e já! Oi, meu bem! Estamos de volta com mais um vídeo pro canal. O vídeo de hoje, gente, trouxe essa boneca aqui. Porque hoje eu vou estar cortando o cabelo dela pela primeira vez. Tu vai deixar a mamãe cortar teu cabelo? Eu nem conversei com ela, tá? Tô começando aqui o vídeo pra vocês verem a reação dela. Então, gente, eu nem arrumei o cabelinho dela aqui pra gravar o vídeo, né? Porque eu vou estar mostrando a vocês como tá o cabelinho dela. Ela tá com 3 aninhos. Então, são 3 anos sem cortar o cabelo. Minha vontade era não cortar, né, gente? Deixar ele crescer bastante. Só que as pontinhas do cabelo dela estão muito ressecadas. Bastante ressecadas. Porque eu usava muito aquele shampoo próprio pra criança, pra não arder o olho. Então, eles deixam o cabelo muito seco. Muito seco mesmo. E de uns dias pra cá, eu comecei a usar os produtos que eu uso no meu cabelo. E comecei a notar uma melhora. Só que, como as pontinhas estão muito danificadas, eu acho que o jeito mesmo vai ser cortar. Eu vou estar lavando o cabelo dela. Vou estar fazendo a hidratação, né, amor? E depois eu vou estar cortando ele. E vou finalizar aqui pra vocês verem. Quando eu vou pentear o cabelo dela, né? Principalmente de manhã vai pra escola. É uma agonia, é um sofrimento, né, filha? Porque ele linha muito nas pontinhas. Eu acho que eu vou precisar tirar mais ou menos tanto assim, ó. Quando eu lavo o cabelo dela, eu chego assim. Então, assim, aquela parte, quando chega aqui nas pontas, poroso. Bem poroso. Bem poroso. Aqui, ótimo, né? Aquela textura, assim, bem macia. Mas quando chega nas pontas, eu sinto o cabelo dela bem poroso. Tu vai deixar, mamãe, cortar teu cabelo? Vou deixar. Tu acha que vai doer? Não. Vai doer não, né? Vai ser legal? Vou cortar assim, bem pequenininho, assim. Que nem a minha era pequenininha. Tu deixa? Deixa, não. Eu vou cortar nas pontinhas. Vai cortar só nas pontinhas, né, alô? Então tá bom. Olha, gente, o cabelo dela. Ó. Como ele encaixa aqui embaixo. O cabelinho dela. Ó, tá vendo? Quando vai dividir assim, ó. Ó, com a minha linha, ó. Ó, isso aqui. Isso aqui é um sofrimento pra ela. Eu pretendo cortar essas pontinhas aqui, que tá enliando muito. E vou começar a cuidar do cabelo dela com produtos pra adultos mesmo. Mas eu vou tá procurando usar sempre assim, algo mais fraquinho. Olhando a composição, né? O que tiver menos ingredientes. É o que eu vou tá usando nela. Essa linha, assim, mais vegana. Essa parte aqui todinha eu consigo pentear. Quando chega aqui nas pontas, ó. Fica bem embaraçada. Aí é essas pontinhas aqui que eu quero cortar. Essa pontinha aqui. Vai ficar linda! Vamos começar. Vamos começar, hein? Então, como que eu tô dando banho nesse final de gestação? Eu fico aqui sentada na privada. E como o banheiro é bem pequenininho, ó. Eu fico segurando ela aqui, ó. Prontinho, gente. Ela já tomou banho. Já lavou o cabelinho. Aí ela tá empolgada por um vídeo, viu? Ela disse, mãe... Viu, mas eu enxugando, não foi, filha? O cabelo... Aí eu vou filmar, mamãe. Mamãe vai filmar. Aí aqui o cabelinho dela tá lavado. Apenas com o shampoo. E agora eu vou tá fazendo a hidratação no cabelo dela. A mais fraquinha que eu tenho aqui em casa é essa da BioStratus. E eu vou tá usando ela mesmo, mas... O shampoo que ela acedeu bastante foi esse aqui, ó. O shampoo e o condicionador. Aí eu quero comprar a máscara dessa linha. Eu vou comprar pra ela. Eu não gosto de tá lavando o cabelo dela todo dia, né? Porque o cabelo dela também é seco. Papai vai ver o cabelo lindo. Vai. Pra tu. Aí eu vou tá dividindo agora aqui o cabelinho dela. Pra gente começar a fazer a hidratação. Vira assim de lado. Ela tem pouquinho cabelo, gente. Ela não puxou a mim, não. E o pai dela também tem muito cabelo. Tem que ser mãe de menina, não é fácil não, viu? Tem que ter tempo pra cuidar do próprio cabelo. Ainda tem que ter tempo pra cuidar do cabelo da filha. Chega, tá, louro? As pontinhas queimadas do cabelo dela. Prontinho. Terminei de colocar. Máscara de hidratação. Aí agora eu vou deixar agir por 10 minutinhos. E a gente vai pro banheiro lavar de novo. Né, filha? Tá bem linda. Tá pronto. Não foi nem um minuto, mulher. Tu já quer que esteja pronta, hein? Tá pronto. Tá pronto! Hã? Meu cabelo tá pronto! Ela tá muito ansiosa, gente. Então vamos lá. Vamos lavar o cabelo de novo? Vamos. Vamos lá. Não, não é? Não, não é? Prontinho, gente Já tirei o hidratafone do cabelinho dela Já coloquei o condicionador e tirei Agora eu vou enxugar bem Que é pra mim ver Onde é que eu vou cortar, né? Fica melhor Mostrar mais as partes danificadas Mas eu já tô sentindo no banho Eu já senti o cabelo dela outro Então, gente, eu tenho que estar fazendo isso Pelo menos uma vez na semana Ela se comportou, minha gente, hoje no banho Porque eu tava gravando, viu? Mas essa menina é uma luta pra dar banho, né, mãe? Não é, mãe? Tu fica cantando E fica pulando, né, filha? Como é que tá? Porque tu gosta muito de tomar banho? Eu gosto muito de tomar banho Quando que eu conseguia passar a mão Nesse cabelo dessa menina? Quando eu cortar Que realmente continuar cuidando Aí eu não vou precisar Tá cortando tanto, né? Tirando tanto tamanho Só que dessa vez realmente precisa Porque as pontas chegam a tomar amarelas Aí já separei aqui a tesoura Eu vou tá dividindo aqui o cabelo dela no meio Olha a carinha dela Olha, nem eu coloquei creme ainda no cabelo dela Aí ó como já tá Aqui no meio é onde embarassou Quando ela tiver maiorzinha Ela vai lá na cabeleireira mesmo Né? No salão Pra ela cortar lá Hoje eu quis fazer eu mesmo, minha gente O primeiro corte Pronto, gente Aproximei mais aqui a câmera Vira pra frente, menzinha Ela quer ficar se olhando Olha como ele caixa Eu nem coloquei o creme de pimpiar ainda Ela não para, Keta Eita, que ela virou Ó, gente Cachinho Pra quê, minha gente? Eu vou ficar cuidada Pra ficar todo picotado Cadê o cabelo dessa menina Eita, que ela virou Viu? Eu vou mostrar teu cabelinho Ó, gente Como tá ficando lindo Acho que eu já vou aproveitar Pra colocar o creme Ó, eu coloco um pouquinho pra ela Olha, eu vou colocar bem pouquinho Porque É Eu acho que O cabelo dela só com creme Já fica muito bom Né? O meu cabelo é mais seco Que o dela Então o meu cabelo Precisa ser de óleo Ó Eu tava com uma ponta Tava com uma ponta Eu vou cortar Tipo um suvinho Pra quê? Pra quê? Não vai dar pra ver Mas chega tá bem lourinho Bem poroso Olha, gente Cabelinho dela Como tá lindo Gostou? Gostaste, né? Gostei Tu achou que ficou linda? Ficou linda Agora Agora o quê? Agora E agora? Vai dizer o quê no final do vídeo? Hum O meu cabelo tá lindo Tá linda, né? Tá linda Tá linda Tá linda Tá maravilhoso Pronto, gente Foi esse tantinho aqui de cabelo Que eu cortei Ó Foi bem pouquinho, né? Não tirei tanto assim do tamanho Olha os três dedinhos Não, os caixinhos dela Que fica tudo Fica tudo enroladinho Pronto, mano Agora a gente vai cortar teu cabelo todinho Tá bom? Vai ficar igual do papai teu cabelo Não Tu deixa não Vai cortar igual do papai? Não Vou deixar, minha gente O cabelo dela aqui no cantinho Pra quando o pai dela chegar Ele ver, né? Não vou nem contar Será que o papai vai reclamar Nem contigo? Porque tu cortou o cabelo? Eu acho que ele vai viceu, bichinha Ele já correu pra contar o papai dela Vixe, que menina Vou mostrar, cadê? Olha aqui, pai Tu me cortou Ela cortou o teu cabelo, foi Quem mandou? Ela nem falou comigo Foi certo, é? Esse cabelo? É Ela cortou, foi Cortou Quem mandou tu cortar? Mamãe cortou minha Só na esportinha Quem mandou? Quem mandou? Sem minha ordem Quem mandou? Não, me pode Pode sim Ui, becinha Ui Seu, sem falar comigo Ui Tua mãe Tua mãe Tua mãe é bocada Tua mãe é bocada Sei não Foi só as pontinhas, né filha? Deixa aí, deixa aí Não cai Vai rapaz Tua mãe tem um cabelo Olha minha gente Cabelinho da lixugou Ficou bem curtinho Olha assim, meio de coxa Eita Ela tá bêba Vai, olha pra mim Pronto, foi isso O resultado final Vou finalizar Esse vídeo por aqui Espero muito Que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece De deixar o like Comenta o que achou do vídeo E fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau